Código de problema do ABDI e DTC Descrição Iquot A Iquot posição da árvore de camis, tempo excessivo retardado, Banco 1 O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com ABDI, incluindo, mas não se limitando a, Toyota, VW, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Acura etc. Um código P0012 refere-se aos componentes VVT, comando de válvulas variável, ou VCT, comando de válvulas variável, e PCM, módulo de controle do trem de força, ou SM, módulo de controle do motor, do carro. O VVT é uma tecnologia usada no mecanismo para permitir maior potência ou eficiência em diferentes pontos de operação, isso consiste em alguns componentes diferentes, mas o P0012 DTC refere-se especificamente ao tempo da árvore de camis, queime, nesse caso, se o tempo de excêntrico for excedido, a luz do motor acenderá e o código será definido, a árvore de camis A é a árvore de camis de admissão, esquerda ou dianteira, esse código é específico do Banco 1, o Banco 1 é o lado do mecanismo que contém o cilindro número 1, sintomas em potencial Provavelmente, um P0012 DTC resultará em um dos seguintes procedimentos, partida difícil inativa e, ou paralisação Há também outros sintomas em potencial, obviamente, quando os códigos de problemas são definidos, a mil, lâmpada indicadora de mal funcionamento, também conhecida como luz do mecanismo de verificação, acende, causas, um código de problema P0012 DTC pode ser causado por um ou mais dos seguintes procedimentos, temporização incorreta do eixo de comando de válvulas, problemas de fiação, chicote, fiação, no sistema solenoide de controle da válvula de controle de temporização de admissão, fluxo contínuo de óleo para a câmara do pistão do VCT, solenoide de controle de válvula de temporização com falha preso aberto, possíveis soluções O principal a verificar é verificar o funcionamento do solenoide VCT, você está procurando uma válvula solenoide VCT colada ou presa causada por contaminação, consulte um manual de reparo específico do veículo para realizar testes de componentes para a unidade VCT, notas, os técnicos do revendedor possuem ferramentas avançadas e a capacidade de seguir etapas detalhadas de solução de problemas, incluindo a capacidade de testar componentes usando uma ferramenta de digitalização, outros DTC relacionados, P0010 P0011 P0020 P0021 P0022 pralikecar do veículo 2, outros DTC Geral 2021 P0021 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 MEEKA Abertura